Voltamos, e para continuar essa conversa de brincadeira, que tal apreciarmos uma história que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje? Eu acho ótimo, Prô. Então, que tal a gente chamar agora o nosso momento da história? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Lili, cadê a história? Uma criança com seu brinquedo é mazia e puro apego. Não é apenas diversão, o brinquedo tem lugar no coração. O brinquedo carrega uma história de afeto e memória, ganha vida na imaginação. Brinquedo é lugar de concentração. Uma folha que vira barco, navega longe pelo mar. Um palito que agora é arco e lança flechas pelo ar. Um boneco falante, uma bailarina dançante, uma pelúcia cantante. Lá, 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 lá. A magia do brinquedo transforma o enredo. Muda o território de qualquer dormitório. Brinquedo é propriedade privada, objeto de dedicação aprovada, marcado pelo ciúme e carregado de emoção. Às vezes pode ser motivo de muita confusão. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu numa tarde encantada de brinquedo e risada da pequena Isabel. Imaginem que os seus brinquedos foram parar lá no céu. No quintal da sua casa, numa tarde ensolarada, Isabel começou a brincar. Um piquenique foi organizar. Levou tapetes e frutas, bonecas e trufas, fogão, cafeteira, bolos, xícaras, copos e jarras, pelúcias, pratos e fadas. Foi só tudo ir para o chão para começar a curtição. As bonecas ganharam vida e começaram a conversar com a pequena Isabel. Tagarelaram sem parar. O sol lá do céu, vendo toda animação, ficou muito admirado. Encantado com a magia do brincar. E decidiu os brinquedos de Isabel pegar. Isabel, tão distraída, cantarolava com emoção. Levou um baita susto quando olhou para o chão. Seus brinquedos tão queridos estavam desaparecidos. Procurou por todo lado. Cadê? Não conseguia encontrar. Nessa saga de procura, Para o céu começou a olhar. Levou um baita susto. Seus brinquedos estavam lá. Bailavam alegres num grande espetáculo. Isabel ficou sem ação, assustada com a situação. Correu para a mãe choramingando. Mamãe, meus brinquedos estão no céu, dançando. A mamãe entrou no clima. Achou que fosse brincadeira. Mas quando olhou para cima, Viu que a notícia era verdadeira. As duas decidiram pegar uma nave espacial. Ela e a mãe embarcaram para o espaço sideral. Isabel ficou encantada com as belezas espaciais. Tinha estrelas, satélites, cometas. Tinha até astronautas dando piruetas. Quando viu a Dona Lua, Perguntou sem fraquejar. Você pegou meus brinquedos sem eu autorizar? Dona Lua, carinhosa, Respondeu com atenção. Seus brinquedos estão com o sol. Ele é muito brincalhão. Isabel, bem depressa, Com o sol foi se encontrar. E muito chateada, começou a falar. Ah, seu sol donadinho. Pegou meus brinquedinhos sem me pedir permissão? Você não sabe que esses brinquedos moram no meu coração? O sol, coitado, muito envergonhado, Não sabia como explicar Que, apesar de crescidinho, Gostava muito de brincar. A mamãe, nesse momento, Resolveu interferir. Conversou com Isabel, Disse que era melhor dividir. Brinquedo é bom compartilhado, Com os amigos socializado. A menina repensou e mudou de opinião. Prometeu ao amigo sol que ele tinha permissão De brincar com seus brinquedos e se divertir de montão. Agora, você já sabe o que acontece com o sol Quando ele desaparece do céu. É porque está brincando com os brinquedos de Isabel. Pro Isabel, eu amei a história. Que estufoco, hein? Nossa, nem me fale, Pro Beto. Olha só, depois do intervalo, Temos uma entrevista com a Pro Lili. Vai perder? Claro que não, né? Não sai daí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti